A estrela anã vermelha Uma estrela anã vermelha, de acordo com o diagrama de HR é uma estrela pequena e relativamente fria da sequência principal. As anãs vermelhas constituem a vasta maioria das estrelas e sua massa é menor que a metade da massa do sol. A temperatura de superfície é menor que 3500 kelvins. As anãs vermelhas são estrelas de muito baixa massa, inferior a 40% da massa do sol. A sua temperatura à superfície é relativamente baixa e a energia é gerada a um ritmo lento pela fusão nuclear do hidrogênio em hélio através da cadeia próton-próton. Consequentemente, estas estrelas emitem pouca luz, com uma luminosidade que em alguns casos apenas atinge uma 10 mil da luminosidade solar. Até mesmo a anã vermelha maior tem somente cerca de 10% da luminosidade do sol. Em geral, nas anãs vermelhas, o transporte de energia do interior para a superfície é por convenção. Isto ocorre porque a radiação é muito difícil, devido à opacidade do interior, que tem uma densidade relativamente alta comparada com a temperatura e é mais difícil para os fótons viajarem para a superfície, de modo que a conversão torna-se mais eficiente para a transmissão da energia. Ao serem as anãs vermelhas totalmente conveitivas, o hélio não se aglomera no núcleo e, comparado com estrelas maiores, como o sol, podem queimar uma proporção maior do seu hidrogênio antes de abandonar a sequência principal. O resultado é que a vida estimada das anãs vermelhas supera a idade estimada do universo, possivelmente de 200 mil milhões a vários mil milhões de anos, pelo qual as estrelas com menos de 8 massas solares não tiveram tempo de deixar a sequência principal. As anãs vermelhas de menor massa têm vidas ainda mais longas, o que implica que a sua evolução tem de se estudar mediante modelos matemáticos ao não dispor de suficientes dados por observação. Tais modelos sugestionam que a massa mínima das estrelas que se podem tornar em gigantes vermelhas é de 0,25 massas solares. As de massa inferior aumentam a sua temperatura superficial e, portanto, a sua luminosidade, sem aumentarem o seu tamanho, tornando-se anãs azuis, e daí finalmente em anãs brancas. Este processo é muito lento e tanto mais quanto menor seja a massa da estrela, estimando-se que, por exemplo, uma de 0,25 massas solares permanece mil milhões de anos na sequência principal, e as menores existentes atualmente, de 0,08 massas solares, 12 mil milhões de anos. Para uma estrela de 0,16 massas solares, por exemplo, acredita-se que a fase de anã azul chegaria após algo mais de 2,5 mil milhões de anos na sequência principal, e duraria cerca de 5 mil milhões de anos, durante os quais a estrela terá um terço da luminosidade do sol e uma temperatura superficial que chegará até cerca de 8.500 kelvins no final desta fase, pelo qual se houver planetas em órbita em redor desta e que até então tivessem temperaturas baixas, poderiam descongelar-se e dar novamente uma oportunidade a que a vida florescesse. O facto de as anãos vermelhas e outras estrelas de massa baixa permanecerem na sequência principal enquanto as estrelas mais massivas a abandonaram, permite estimar a idade dos aglomerados estelares, encontrando a massa a partir da qual as estrelas deixaram a sequência principal. Isto proporciona um limite inferior para a idade do universo, bem como permite colocar escalas de tempo de formação nas estruturas existentes dentro da Via Láctea, tais como o halo galáctico e o disco galáctico. Um mistério ainda não solucionado desde 2007 é a ausência de anãos vermelhas sem metais, entendendo por metal qualquer elemento mais pesado que o hidrogênio ou hélio. O modelo do Big Bang prediz que a primeira geração de estrelas somente deveria ter hidrogênio, hélio em traços de litio. Se entre estas estrelas existissem anãs vermelhas, estas ainda deveriam ser observáveis na atualidade, mas nenhuma foi identificada ainda. As anãs vermelhas são a classe de estrelas mais comum na galáxia, pelo menos na vizinhança do sistema solar. Próxima Centauri, a estrela mais próxima ao sol, é uma anã vermelha de tipo espectral e magnitude aparente, das trinta estrelas mais próximas, vinte são anãs vermelhas. Contudo, devido à sua baixa luminosidade, as anãs vermelhas não pode ser observadas facilmente às distâncias interestelares nas quais sim observamos outras classes de estrelas. De facto, nenhuma anã vermelha é visível à simples vista. Contudo, devido à sua pequena massa e baixa temperatura superficial, esta classe de estrelas constituem os objetivos mais prometedores à hora de buscar planetas terrestres potencialmente habitáveis. Ao ser as estrelas menos massivas, experimentam as maiores acelerações como resposta à presença de um planeta orbitando em torno delas. Isso levou à descoberta do primeiro exoplaneta com uma massa comparável à do Netuno Gliese 436 b, assim como ao da primeira super terra, ao redor de Gliese 876. Música 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 Música